Sou uma angolana natural de Benguela, meu pai era funcionário da alfântega do Lubito, e por isso nós vivíamos entre Benguela e Lubito. Teresa Coy é isso, uma angolana com toda essa misturada de ADNs que, segundo eu acredito, me fizeram numa mulher absolutamente participativa na vida do meu país, que é Angola. Há três determinantes para as doenças. A pessoa que pode adoecer, a pessoa que já está doente e pode passar, contaminar uma outra, e os determinantes que são o ambiente. E o que é que é o ambiente? Podíamos entrar, por exemplo, neste caso que agora se fala muito, dos acidentes de viação. Os acidentes de viação são uma doença crónica aqui em Angola, exatamente porque o ambiente, os determinantes do ambiente não estão lá. Não está a iluminação, não está a sinalização, não está o indivíduo que tem que estar preparado para a condução. Então, repare que se você tiver uma estrada, nessa estrada não estiverem sinalizados, não estivesse sinalizado o circuito, obviamente que é esta atrapalhada de 40 faixas, 30 faixas, não, estou a exagerar. Quatro faixas onde devia existir só uma. É muito interessante falar de saúde pública, saúde pública é tudo isso, é, na verdade, quem está na saúde pública está por uma paixão muito grande. E a poliomielite, eu fila, e foi a minha tese de mestrado, quando eu fui para a Inglaterra, o facto de uma pessoa ter um defeito físico, pode, para além de ser marginalizada por toda a vida, pode não ser aceito pela sociedade, estou a falar do ano em que eu fiz, agora as coisas melhoraram um pouco, já se aceitam pessoas com dificuldades físicas, nos empregos públicos e até privados. Os meus projetos de vida são sempre a inclusão, a inclusão social. Enquanto médica, ela tem vindo a colaborar de forma permanente e intensa com o nosso instituto, com o Instituto Superior Técnico Militar. Tanto, independentemente disso, conhecemos a doutora Teresa, como sabemos todos nós, ela é uma nacionalista, foi membro do governo, foi deputada da Assembleia Nacional e é uma figura pública. Eu conheço a professora Teresa Coenha desde a década de 70, quando era estudante de medicina, do segundo ano de medicina, portanto, em 1978, e a professora aparece a dar aulas na faculdade, no Departamento de Saúde Pública, portanto, foi minha professora desde essa altura. A relação que eu tenho com a Teresa Coenha, a Teresa Coenha é a minha tia, temos uma relação familiar e temos uma relação muito próxima. Ela, além de ser minha tia, ela é uma pessoa que nos inspira, quando eu digo que nos inspira, inspira-nos a nós, na família, a nós, esta nossa geração, porque ela é uma pessoa mais velha do que nós. Ela foi minha professora na faculdade de medicina, portanto, foi uma coincidência. Quando entrei para a faculdade de medicina, a minha tia já era médica e ela foi minha professora. Mas, como membro da família, ela é uma pessoa muito importante, porque ela é uma pessoa muito agregadora, ela agrega a família. Ela é uma pessoa que está constantemente bem disposta, é uma pessoa que está sempre a querer ajudar o próximo e, sobretudo, a família, os sobrinhos, os filhos, e tem sempre uma palavra amiga. A família, para mim, é tudo. Se há alguma coisa importante para nós, nós, quando eu digo nós, o nosso clã, como eu digo, é família. Há um momento da minha vida que eu não me vou esquecer. Foi nos anos a seguir, pós-independência, em que a minha mãe viajava muito por esta Angola em trabalho e nós, quando eu digo nós, eu e os meus irmãos, às vezes a minha mãe tinha que viajar para as províncias e não tínhamos onde ficar. E várias vezes nós ficamos na casa da minha tia. A minha tia recebia-nos e eram tempos difíceis, tempos de partido único, tempos de guerra, onde tudo era muito mais complicado. E a minha tia sempre esteve lá para nos ajudar e para nos apoiar. E eu isso nunca me vou esquecer. Foi simples ser a primeira médica, a primeira médica angolana militar. É uma situação de que me orgulho pela simples razão. Quando veio o 25 de abril, eu estava a fazer estágio na maternidade. E depressa percebi que um grande grupo dos meus colegas, que eram praticamente todos portugueses, nós éramos para aí uns cinco angolanos, era o doutor Saci, o doutor Henrique, a doutora Vitória, a doutora Domingas, portanto, contávamos pelos dedos e eu, foram-se todos embora, a grande maioria dos portugueses. E eu percebi imediatamente que tinha que largar, deixar nesse momento a especialidade que estava a fazer, integrar-me nos serviços militares. Portanto, como mulher, de facto, fui eu que fiquei lá desde 74 até 1980, 80, 81. A doutora Teresa Cohen contribuiu e continua a contribuir para a formação de muitos dos quadros médicos das Forças Armadas. Aliás, boa parte dos nossos docentes aqui no Instituto passaram por ela. Médica foi uma escolha um bocado complicada pelo seguinte. Antigamente, estudava-se, era primeira, segunda, terceira, quarta classe, depois começávamos o liceu até o sétimo ano, mas quando chegávamos ao quinto ano, já tínhamos que escolher letras ou ciências. Eu escolhi a linha F, que era a linha de ciências. Pergunta-me sobre a medicina e porquê a medicina. Bom, acabei por fazer o curso, etc., como estudante. Eu não fui logo médica. Eu primeiro fiz o curso de preparadora de histologia. Eu sou preparadora de histologia formada pelos portugueses. Depois é que entrei para a faculdade de medicina. Eu entrei para a universidade, digamos assim, no dia 24 de fevereiro de 1974. A professora sempre foi a mesma pessoa que se bateu pelos valores da saúde pública, que são muito interessantes, num país onde a maior parte da população é jovem e tem muitas doenças e problemas relacionados com a saúde pública, tal como hoje, tal como ontem, tal como hoje, continua a ser a mesma pessoa empenhada no desenvolvimento das atividades de saúde pública, que são muito importantes em Angola. Três cartas de visita eu tenho. O combate à malária, o combate à poliomielite e o combate à sida. Tive uma outra, foi o combate à lepra que perdi. Não consegui. Mas no combate à malária, tenho até trabalhos feitos sobre malária e absentismo. Como é que nós conseguíamos ajudar a erradicar a malária naqueles tempos da cloroquina? Quanto é que custa um comprimido de cloroquina? Até tenho trabalhos publicados que saíram no jornal em Portugal. Como é que nós conseguíamos naquela altura combater desde que, desde que, olhássemos para a malária não apenas como aquela pessoa que está doente, mas como os outros determinantes da malária, em que o aspecto fundamental é o ambiente. O ambiente é que faz com que a grande maioria das doenças transmissíveis desapareçam. Veja como é que desapareceu a poliomielite nos países que contrariaram, melhoraram o ambiente. Como é que há países onde se morria de peste, etc., mas melhorado o ambiente, acabando com ratos, etc. O problema que existe é que nós não temos desenvolvido os cuidados primários de saúde como devem ser. Como é que há países que controlaram a lepra, o Egito é um dos exemplos, o ambiente tem que mudar. Ah, o Américo Boa Vida! Nós fomos para o Hospital Américo Boa Vida em 1968 e esse Hospital Américo Boa Vida era, de facto, um hospital de cinco estrelas. Havia uma diferença muito grande ao entrar para o hospital. Você sabia quem era? O médico, o assistente, o professor, a enfermeira de primeira, a enfermeira de segunda ou de terceira e o chefe dos enfermeiros. Porque a distinção estava na bata que nós usávamos. Que me desculpem todos os meus colegas, mas eles todos sabem que eu sou uma apologista 100% dos cuidados primários de saúde. Eu sou a favor de que os serviços de saúde devem estar o mais próximo possível das comunidades. Eu sou a favor de serviços de saúde pequenos, tipo centros de saúde, mas que no centro de saúde já deve existir ecografia, radiografia, um laboratório completo que possa fazer o diagnóstico das patologias mais correntes em Angola. Uma criança que tenha, por exemplo, três episódios de malária por ano, eu já fico muito preocupada com o desenvolvimento dessa criança, porque os prejuízos que essa criança tem de anemia, que podem afetar a parte cardíaca, que podem afetar a parte renal, a parte cerebral, a parte auditiva, é muito preocupante. Outra situação que verdadeiramente nos preocupa o médico, o médico de saúde pública, é o facto das amigdalites. Nós vemos aqui muitos adultos agora a fazerem hemodializa, provavelmente porque durante o seu período de infância e adolescência tiveram casos de amigdalite, sobretudo provocados por estreptocócico beta-hemolítico, que pode provocar isso a nível, que pode provocar insuficiência renal, por um lado, ou insuficiências cardíacas. Nós da raça negra temos muito a anemia, anemia de células, portanto, de repanocítica, que só de si já provoca, para além de anemia grave, provoca um depauperamento praticamente generalizado de todo o organismo. Você sabe que os drepanocíticos ou são de famílias com alguma capacidade económica, ou os drepanocíticos morrem ainda muito crianças, porque dependendo também do nível de drepanocitose, por exemplo, se você for um drepanocítico S e casar com uma drepanocítica S, tem todas as possibilidades de que a sua criança vai ser SS, então vai ter um nível de anemia muito alto. Eu conheço pessoas que são 97% SS, portanto, o seu nível de vida é de facto muito difícil, com dores, com dores musculares, dores articulares, é muito difícil. O que eu aprendi de forma especial e particular com a minha tia foi o lidar com as pessoas, foi a entrega na pessoa, na parte da profissão, na parte da simpatia, na parte de falar e, sobretudo, na parte da comunicação, que a minha tia é muito boa nisso. O que tenho é a consolação de muitas vezes estar, como aconteceu ontem, de pessoas que vêm ter comigo, doutora, e tal, não se lembra de mim? Eu disse, minha filha, tu é que tens de lembrar de mim porque eu estou velha. Então, ah não, a doutora tratou a minha filha no gangula e às vezes trazem-me, portanto, eu tratei a mãe e às vezes trazem-me as filhas, os filhos que vão tendo, aqui para eu conhecer, tem algumas fotografias de muitas crianças. Eu não estou tão preocupada com quantas, mas como eu as tratei. Olha, eu fui ao governo provincial há dias e o guarda, o segurança que está na porta, como estava com máscara, eu cumprimentei, bom dia, bom dia, eu vim ter com fulano. Ele tirou a máscara e disse, doutora, não me conhece, não me reconhece. Eu disse, não, aí eu fui seu aluno na faculdade. Diz, meu Deus, e então interrompeste o curso e agora estás aqui como segurança? Ah, não tinha meios para continuar. Então, mas há bolsas internas, ah, concorri, não ganhei. Então, estou ainda a trabalhar a ver se junto o dinheiro para acabar o curso. Um jovem que eu, eu fiquei, what? O que é isto? Quer dizer, está a ver? Se houvesse isenção de propinas, esse jovem poderia, ah, há isenção, há esse apoio que o governo está a dar, o governo está a dar. Só que vocês não se esqueçam de uma coisa, naquele tempo nós éramos poucas pessoas, também isso é uma coisa que nós devemos ver. Nós éramos poucos. Eu no meu curso éramos 38, 37, 38, pois, porque fizemos há dias a festa dos 50 anos, já passaram 50 anos, fizemos 55 anos de licenciatura, mas antes que morram, porque estamos a ficar velhos, antecipamos 5 anos, mas se chegarmos aos 60, nós fazemos sempre os aniversários da nossa licenciatura. Mas, como dizia, quer dizer, naquele tempo éramos poucos. E agora, veja, Angola teve um crescimento muito grande. O nível de crianças por família chega a, sei lá, a 8.2 ou 7.3, quer dizer, as famílias angolanas hoje são muito numerosas. É bom que Angola tenha angolanos, é mau, porque nós não temos condições para dar aos angolanos. É evidentemente que é bom, qualquer família gosta de ter filhos e que as famílias cresçam, só que é mau porque nós não temos condições para dar a todas as famílias. E você vê que, evidentemente, as condições sociais não são boas, mas não quer dizer que não se estejam a fazer coisas, mas quando você me falou há instantes dos hospitais que se estão a criar, não está errado criar grandes hospitais. O que falta é ter a retaguarda. Quer dizer, esses hospitais só deveriam receber os pacientes depois de eles terem passado por um centro de saúde, onde é feita a triagem, e eles então são remetidos para o hospital, onde está um médico muito mais diferenciado e de áreas específicas, que pode ter tempo suficiente para analisar aquele paciente de uma maneira mais detalhada. Agora, o que acontece connosco é que estes hospitais estão-se a transformar em grandes centros de saúde. A juventude angolana, africana, não posso falar da juventude no geral, porque naquele tempo a juventude era uma juventude mista com português. Agora, falo da minha juventude africana. Nós tínhamos objetivos, nós tínhamos já alguns mais velhos, nossos parentes, que estavam ligados à política. Portanto, eu como jovem, aí com os meus 17, 18 anos, quando vim de Benguela para Luanda, integrei-me logo num grupo da juventude, que era o grupo de Santa Cecília. Mas o que era curioso quando eu digo que nós tínhamos objetivos, por exemplo, ali na Praia do Bispo, na casa da mulher do comandante Juju, da Elsa, normalmente o que é que eles faziam? Como a casa tinha resto de chão e primeiro andar, no primeiro andar faziam-se festas com a música muito alta e janelas abertas. Então, nós, assim, as mais novas ficávamos mais ou menos ao pé da janela, passávamos várias vezes a dançar. Enquanto cá embaixo, na cave, eles estavam a bater panfletos, panfletos de mobilização. E era essa a nossa juventude, uma juventude que até hoje, felizmente, ainda nos vamos encontrando. O grupo de Santa Cecília tem dois livros escritos. Um foi escrito pela Silvia Belo, que foi uma das secretárias do grupo, e outro pela Liseta Antas, onde ela, no livro da Liseta Antas, ela mostra mais a ligação que tínhamos com a igreja, porque aquilo era um grupo aparentemente religioso, mas era de uma tal religião que tínhamos tanto os protestantes como os católicos e estávamos todos juntos, mas éramos todos ligados a visitar as famílias dos presos políticos, ali na administração. Muitas faziam-se passar por namoradas a ir à comarca, por exemplo, a Maria do Carmo ia visitar o Lobo, etc. acabaram casando, a Lilita ia visitar o João Felipe Martins, a irmã do camarada Guito, acabou casando com ele, e assim algumas, não é? Luc Montagnier é um cientista do Instituto Pasteur de Paris. Eu comecei a trabalhar sobre a SIDA, aqui em cinco províncias de Angola, recolhendo soros e depois tendo autorização da DEFA para enviar os soros para o Instituto de Farmácia de Portugal, onde trabalhei com a doutora Maria Odete Santos Ferreira, que descobriu, identificou o vírus HIV2, o 2. Entretanto, o Luc Montagnier, que já trabalhava nisso, com alguns soros também da Guiné, ficou muito interessado, digamos, no meu trabalho, e juntamente com a professora Maria Odete Santos Ferreira, ele resolveu voltar a fazer, com os mesmos soros, os testes. E daí, estes resultados que deram, que ele apresentou, e depois continuou a investigar. Luc Montagnier, eu estive lá no Instituto Pasteur a trabalhar, e Luc Montagnier acaba por receber o Prémio Nobel da Medicina em 2008. Então, fico muito feliz, por saber que ele, tendo também participado na descoberta do HIV2, parte dessa descoberta dele, em parte dessa descoberta dele, estão os nossos soros, estão os nossos soros angolanos das seis províncias que estão nesse trabalho. A doutora Teresa Cohen, ela deve ser recordada, e vai ser recordada certamente, primeiro, como uma mentora, ou seja, uma pessoa que soube interiorizar os valores nacionais, portanto, uma pessoa como uma patriota que foi incansável nos momentos decisivos da vida do país, num período em que nós tínhamos muitos poucos quadros, portanto, muitos poucos médicos, e ela soube contribuir conjuntamente com outros camaradas, com outros cidadãos angolanos, e fizeram com que, progressivamente, o número de médicos aumentasse. Portanto, esta é que é a grande referência. Nós todos expressamos o desejo que a professora continue a trilhar o caminho, do mesmo modo que, nos anos 70, a década de 70 e 80, participou na nossa formação, desejar que a professora continue empenhada nesta promoção e desenvolvimento da saúde pública em Angola. Eu gostava de ser lembrada como uma boa mãe, uma avó, que não falta aos netos em nenhum momento, como uma bisavó, o meu bisneto já... A gente já lhe mostra a fotografia e ele já lhe diz, é a Bi, isso no domínio familiar. Gostava de ser lembrada como uma boa mulher, uma boa esposa. Eu estou casada há 57 anos com o Arnaldo, portanto, um marido excepcional, que sempre me apoiou em tudo. Portanto, acho que eu devo ser lembrada sempre na companhia dele. Isso no domínio familiar, no domínio político, gostaria de ser lembrada como a profissional que tentou trabalhar fazendo o melhor, que não fez mais, provavelmente porque não teve condições para o fazer. Nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que queríamos, porque nós dependemos sempre de um chefe. E, portanto, temos é que obedecer ao chefe. E, como no serviço militar, cumpre primeiro, discute depois. E foi o que eu fiz. Eu cumpri sempre, para depois apresentar as minhas razões, mesmo que não fossem aquelas que me tinham ordenado. Mas cumpri. Eu tenho consciência de cumprir. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto